Música Uh! Meu Deus do céu, essa música é muito boa, véi. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Se você está chegando aqui, já aproveita pra dar aquela força bacana aí que vocês já sabem, tá? Deixa um like bacana aqui no vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, cogite se inscrever aqui, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre absolutamente qualquer tipo de coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, meus consagrados. Muito que bem, hoje eu estou prestes a trazer pra vocês aqui um dos mods mais pedidos deste game aqui, especialmente aqui neste canal, considerando que a gente traz muita coisa aqui sobre Sonic.ez, inclusive até mesmo o próprio .ez, tá ligado? E muito que bem, é claro que ele não podia deixar de dar as caras, não é mesmo? Senhoras e senhores, Sonic.ez finalmente invadiu aí o jogo Friday Night Funk e a gente vai cantar umas musiquinhas bem bacanas junto com ele, tá ligado? Eu vou dar um pau nele, eu vou fazer um rap god na orelha dele e ele vai voltar pro skin dos inferno, velho. Porém, antes de partirmos pro vídeo, deixa eu te fazer uma perguntinha bem rápida. Você gosta de Friday Night Funk? Bom, eu imagino que se você esteja vendo esse vídeo agora, significa que sim, você gosta, não é mesmo? Bom, e dinheiro? Tu gosta de dinheiro? Tu gosta de encher o cofrinho de moeda, tá ligado? Pra depois você chegar lá e ó, fazer a festa na... Ai, filha da mãe! Muito que bem, senhoras e senhores. Se prepare então para encher o seu cofrinho ainda mais, porque eu tenho uma proposta muito bacana aqui pra trazer pra vocês aqui em parceria aí com a plataforma da COS TV. Pra vocês que não sabem, eu tenho postado vídeos exclusivos lá na COS TV já faz mais ou menos um mês, tá? Onde eu posto inúmeros vídeos que não são postados aqui no canal do YouTube, como vídeos de reaction, vídeos de análise e outros tipos de coisa. Muito que bem, recentemente a COS TV entrou em contato comigo e ofereceu uma parceria muito bacana aí para que vocês aí, que estão vendo este vídeo neste exato momento, possam adquirir algumas criptomoedas de verdade para que você consiga encher ainda mais o seu cofrinho gordinho. Provavelmente algumas pessoas não sabem do que se tratam criptomoedas, então eu vou resumir pra vocês aí em poucas palavras. Resumidamente, criptomoedas se tratam de moedas digitais que funcionam basicamente da mesma forma que as moedas que você vê aí hoje em dia. A diferença é que elas não têm limitações regionais, ou seja, não é igual o real que tem somente no Brasil ou o dólar que tem somente lá fora, tá ligado? É uma parada que tem no mundo inteiro e basicamente é uma grana virtual. E muito que bem, temos uma nova moeda aí prestes a entrar no mercado dentro de algumas semanas chamada Fly. E a COS TV está oferecendo uma oportunidade de ouro aqui pra galera deste canal para ganharem estas moedas. E não, eu não falei errado, eu realmente falei ganhar mesmo, porque todas as pessoas que seguirem estes próximos passos aqui da maneira correta podem ganhar algumas destas moedas aqui, especificamente mil moedas que serão distribuídas para todos os participantes daqui deste canal. Ou seja, levando em consideração aí a matemática básica, digamos que temos aqui mil moedas Fly para distribuirmos entre todas as pessoas que participarem dessa parada aqui, digamos que 100 pessoas participem. Isso significa que cada participante levará 10 moedas Fly, que serão distribuídas dentro das próximas semanas aí para todas as pessoas que seguirem estes próximos passos, tá? Então se você quiser ganhar essa parada, segue isso com cuidado que é muito fácil, meu brother. Seu primeiro passo é participar do grupo do Telegram da Fly. Eu imagino que muitos de vocês aí já devam ter uma conta da Telegram, tá? Que é basicamente um WhatsApp, só que muito usado aí especialmente por influenciadores digitais. Até porque você pode não compartilhar os seus números de telefones pessoais e ainda você pode interagir com a galera como se fosse o WhatsApp, tá ligado? É bem bacana. Se você ainda não criou um Telegram, cria rapidinho. Como eu estou mostrando agora no vídeo, é só você entrar no grupo aqui que está linkado aqui embaixo na descrição deste vídeo. E pronto, o primeiro passo já está feito, meu consagrado. Lá dentro vocês serão atualizados de todas as novidades a respeito desta nova moeda. Então vai ser bem importante, especialmente para a galera que quer se englobar ainda mais nesse mercado aqui. Muito fácil, não é mesmo? Pois bem, o segundo passo é ainda mais fácil. É só você entrar aí na sua conta do Twitter e seguir este perfil chamado FranklianYield, que caso você ainda não tenha percebido, são os responsáveis por essa nova moeda que está para entrar no mercado. Ou seja, Fly, tá ligado? Além disso, você precisará compartilhar no Twitter a notícia que eu estou deixando linkada aqui embaixo na descrição deste vídeo. E aproveitar para marcar aí o Twitter dos responsáveis por essa nova moeda. Bom, tá bem fácil, né? Pois bem, o terceiro passo é ainda mais fácil, meu consagrado. É só você acessar o formulário que está linkado aqui embaixo na descrição deste vídeo também e preencher os dados solicitados aí, que se trata de uma parada bem rapidinho. Você só precisa colocar o seu endereço de e-mail, o seu nome de usuário lá no Telegram e, por fim, o link do tweet que você acabou de fazer, que foi o que eu citei basicamente no segundo passo desta parada aqui. Sabe aquele no Twitter? Pois bem, meu consagrado, tudo que você precisa fazer é clicar no botãozinho que está sendo mostrado na tela, escrito compartilhar, e clicar na opção copiar link para o tweet. Daí é só você colar no formulário, enviar e pronto, meu consagrado. Você já vai estar dentro da parada e vai receber uma graninha bem legal dentro das próximas semanas, né? Então essa é uma forma de introduzir todos vocês aí para as criptomoedas, tá? Porque pessoalmente é uma parada que eu também estou sendo introduzido agora junto com vocês e eu estou curtindo bastante. E não só isso, como também se tratando de uma moeda nova que está para entrar no mercado, ele tem um potencial absurdo, meu brother. Então, quanto mais vocês ficarem cientes dessa situação, mais vocês vão conseguir investir lá na frente e mais grana vocês vão conseguir pegar. Então eu queria agradecer mais uma vez aí para a COS TV pela oportunidade maravilhosa que eles têm dado aí, não só para mim, como também para a galera aqui do canal. Enfim, participem. Afinal de contas, vocês não vão precisar desemboçar um centavo da carteira de vocês, não precisam preencher absolutamente nenhuma informação pessoal e vocês vão receber grana de graça, meu nobre. Quem que não curte uma graninha de graça, não é mesmo, velho? E sem mais delongas, vamos então direto para este mod maravilhoso aqui do Sonic.z. Será que existe uma criptomoeda.z, velho? Talvez essa senal vermelha possa servir para o... Tá, desculpa. Me distraí um pouquinho aqui. Senhoras e senhores, temos aqui em nossas mãos aí o primeiro dos mods que eu quero mostrar para vocês. Pois é, não se trata de um mod não, meu consagrado. Temos três aqui para mostrar para vocês. Um melhor do que o outro, tá ligado? Pois bem, esse primeiro aqui, aparentemente, ele substitui aí um monster, né, que é o Lemon Morse, que é aquele monstro de limão todo bizarro pelo Sonic.z na música secreta, meu consagrado. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui e vamos ver se de fato ele é bem feito ou se é zoadaço, tá ligado? Bom, vou entrar aqui no freeplay de qualquer maneira. Deixa eu me ver aqui. Bom, caso vocês não saibam, vou mostrar para vocês como que libera a música secreta, tá ligado? É só você entrar em qualquer música aqui. Eu vou entrar na Eggnog aqui, porque o nome me lembra Eggman, então eu gosto dessa música. Só do nome, porque a música é uma voz. Desculpa. Tem algumas músicas nesse jogo que eu não sou tão fã assim. Mais ou menos, tá ligado? Pois bem, já dá para ver que o Sonic.z não aparece ali em cima, no lugar do limão. Pois bem, aperta o botão 7, certo? Para vocês que não sabem, aperta o botão 7, vocês vão abrir essa tela aqui. Aí você vem aqui em Song, certo? Tá aqui, Eggnog. Você vai escrever Monster, ok? Reload Jason, tá ligado? Reload sexta-feira 13. Aí você volta aqui no Song. Eu costumo fazer um Reload Áudio também. Não sei se é necessário, mas acredito que seja, tá ligado? É melhor, né? Melhor remediar do que prevenir, né? Eu acho que essa é a frase. Eu devo ter falado errado, foda-se. Bom, dá um Enter e vamos ver se o bichinho vai aparecer. Vamos lá. Se o bagulho decidir carregar, né? Às vezes ele dá umas travadinhas, mas tá valendo, tá ligado? Ah lá! Ah lá o bicho! Ah lá o bicho, meu nobre! Tá puto! Caralho! Cara, até a risada dele! Tá, isso eu não sabia. Pera aí. Caralho, velho! Olha essa voz dele! Eles modificaram a voz do Lemon Demon pra arregaçar, velho. Olha! Isso é cantado ou o cara só modificou a voz? Porque realmente, mano, é igualzinha a voz do Sonic.ez. Sabe aquele remake que ele fala lá? Do you wanna play with me? Tá ligado? É a mesma voz. Vamos, vamos ver, vamos ver. Eu não sei se é a mesma coisa. Pera aí. E eu vou comer teu amigo. Tô tomando no cu. Ah! Tô melhorando. Talvez você não tenha gostado de provar. Tô tomando no cu. Caralho! Filha da puta! Tomei um sustinho, tá bom focado. Tá, então definitivamente o cara modificou a música. Os cara tá babando, tá ligado? Cara, tá babando de vontade de acabar com a gente, mano. Vamos acabar com ele e nós, velho. Eu tenho uma grande voz para puxar sua pele. Você vai encontrar seus amigos. Estão em mãos. Que porra de ouriço é esse, mano? O Ouriço machucou os olhos, velho. Furaram os olhos do Ouriço. Estão em mãos. Dê seu sangue à mão. Estão em mãos. Mano, é muito louco. Essa música é muito foda. Agora com Sonic.ez, mano, fica melhor ainda, tá ligado? Fica melhor ainda, mano. Eu gostei que ele tá com uma carinha meio de debochado, tá ligado? E é realmente várias animações. É o que eu falei, é muito fácil você colocar mod nesse game, tá ligado? É só um pequeno snack. E então, por favor, vá para ele. Vai se fuder, seu bota. Toma, seu otário. Pega o combo. Pega o combo. Não vou abrir seus olhos. Tá ficando puto. Segura o bicho que ele tá ficando puto, velho. E aí, eu vou abrir você. Ai, cacete de novo essa risada. Vai se fuder. Eu gostei que não é só o Sprite que muda, é a música também. Isso eu achei do caralho, velho. Agora eu trolo um pouco, velho. Eu não sou o Cor, mas eu tenho. Eu sou o meu Deus. Caralho, bom demais, velho. Mano, deu um arrepiozinho. Dá um arrepiozinho às vezes, né? Quando ele sussurra assim no meu ouvido, tá ligado? Eu fico meio apaixonadinho. Dá um arrepio. Acabou. Matando. Yes. Pena que o ícone dele não mudou ali embaixo, né? Continua do... Mas enfim, esse foi o primeiro mod. Vamos dar uma olhada no segundo, então. Não canso dessa música. Ela é foda pra caralho. Vai tomar no cu. Pá! Remix do Gabs. Pega aqui, então, velho. Vamos lá, então. Esse mod aqui, ele é o segundo mod que a gente vai jogar, obviamente, né? E ele muda o Monster na fase do Natal, tá ligado? Que é uma das últimas músicas que toca aí na semana 5, tá ligado? Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos subir aqui. Winter Horror Land, tá? Aqui é a música onde ele vai ser substituído, né? O Lemon Monster vai ser substituído pelo Sonic.ez. E vamos ver se o bagulho vai... Espera aí, o Sprite... Cara, o fundo tá diferente e o Sprite dele eu acho que também tá diferente. Mas o ícone ali embaixo, não. Ele tá diferente. Caralho. Caralho. Olha essa voz. Vai se foder, mano. Ficou mais creepy ainda. Pena que não dá pra ver se tem a cabeça de um Tails. Electric, fica muito forte! Apenas o tipo deads, é um forte, mas não você vai ficar com certeza. Certo, velho. Mas o Strite vai ser com certeza. Que que é uma vergonha? Onde é que é que é a sua é a sua? Onde está? Que porra foi essa algo que era? Que porra foi essa do Sonic.ezé falando? La 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 cara? Eu amei isso, velho. Eu amei essa porra, velho! Eu vou pegar um pedaço de todos os seus pedaços e afinar a sua mente. Eu não sei se isso é editado da música original ou se é dublado de novo. Mas está muito bom, tá? Está muito parecido. Você pode me desligar? Não tem medo! Eu não sei se isso é um pedaço de todos os seus pedaços de alfabeto. Tenha uma olha. Um pedaço de alfabeto. Agora, agora. Agora, agora! Uma olhada é uma olhada. Os pedaços da Smash básica estão atrapalhando para o seu corpo. Não. Não estou a tocar. Eu não estou a tocar. Veja que isso pode vir ao jejum. Olha o que eu quero estar fazendo aqui. Eu quero tentar acelerar o seu corpo e o seu corpo. Você pode ouvir o seu corpo. Se você ouvir a letra da música, ele fala que o corpo vai arrancar. 3. 5. 5. 8. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 16. 16. 17. 19. 20. 20. 22. Que? Mãe de quem? Left, right Left, right Errei! Bom, senhoras e senhores, temos aqui em nossas mãos O terceiro mod aqui que eu prometi pra vocês E desta vez, não é só o Sonic.exe Que vai entrar na festa não, meu consagrado Lembrando que o link pra download de todos esses mods Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição Se é que ainda está disponível, tá ligado? Porque parece que os mods saem do ar bem rápido desse game aqui Bom, enfim, vamos começar Esse aqui, por outro lado, né? Diferente dos outros que a gente viu Ele não substitui o Lemon Demon, tá? Ele não substitui o monstro, então é uma pegada diferente, tá ligado? E, novamente, não é só o Sonic.exe que vai participar aqui, tá ligado? Pra ativá-lo, de fato, você precisa entrar aqui na... Essa é a segunda? É a segunda semana Você tem que entrar na segunda semana Vou pegar qualquer música aqui Vou pegar... A Spooks me irrita, tá ligado? Não, vamos na Spooks Porque ela me irrita, então... Vai ser mais interessante Bom, bora na Spooks, então Dá uma olhada Quem que vai estar no lugar dos bichinhos lá Do Sans e do Papairo de Chernobyl Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, querido Teus Doll Se juntou ao jogo, senhoras e senhores Ai, que coisa bonita, velho Ai, caralho! Peraí, peraí, peraí Calma, calma Volta essa porra Volta essa porra Volta essa porra Volta essa merda agora Vocês viram o que eu vi? Eu tô ficando louco Olha atrás do Boyfriend Olha atrás dele Não, eu acho que eu tô ficando louco Não apareceu nada Mano Eu tinha jurado que eu vi o Tails ali atrás dele, tá ligado? Eu devo ter visto, tá ligado? Será que é quando bate o trovão? Porque a tela ficou meio vermelha quando eu vi, tá ligado? 3, 2, 1, go Você percebe que mudou todo o bagulho, tá ligado? O Tails Doll tá muito bonitinho Flutuando atrás de Sonic.z Faz muito sentido Olha lá, ó Falei pra vocês, cacete Falei pra vocês, mano Tô ficando louco não Mano, que detalhe Que atenção ao detalhe maravilhosa Aparece o Tails todo sombrio, velho O Tails dá uma mão bonitinho Caralho, a tela fica toda vermelha Aparecem uns bagulho O que aparece ali atrás que eu não consegui identificar ainda? Tipo, muda a tela, tá ligado? O que eu mais consegui identificar foi o Tails Ok, foi macabro o suficiente Ficou bonitinho ele segurando o Tails Doll, velho Eu adorei, cara Combinou demais, velho Mas enfim, gente Eu não suporto essa música, tá ligado? Mas basicamente Ah, eu acho que eu consegui identificar É o sorrisinho do Sonic.z que aparece Olha atrás da namorada Aparece meio que um sorrisinho, tá ligado? Se liga Se aparecer de novo Ah lá, tipo, é meio que um sorrisinho Eu não consigo ver porque, tipo Tô batendo nas notas, tá ligado? Mas eu acho que é o sorriso do Sonic.z Ou deve ser um Gildo vermelho, tá ligado? Eu devo estar vendo coisa Eu devo estar louco Eu já tô errando tudo Eu odeio essa música Eu odeio esta música Vai se fuder Bom, senhoras e senhores Eu sei que eu falei pra vocês Que tinham somente três mods Porém, eu trollei vocês, tá ligado? Eu deixei aqui O mais interessante pro final Que se trata basicamente De um mod Que não somente acrescenta o Sonic.z na parada Como também praticamente muda o jogo inteiro Pra ser um Sonic Night Funkin, tá ligado? Agora Eu não vou jogar o mod completo nesse vídeo aqui Porque eu estou aqui Para mostrar somente o Sonic.z Mas se vocês quiserem Comentam aí embaixo Que se pá Eu trago um vídeo Uma live aqui Jogando esse mod por completo Porque é bem bacana Troca Bota o Sonic Bota o M Bota o Tails Bota todo mundo, tá ligado? E a parada é completamente redesenhada Então assim, mano É maravilhoso demais, tá ligado? É muito bom, velho Mas de qualquer maneira Vamos começar então É... Eu acredito Que o Sonic... Olha que bonitinho, velho Olha esse fundo, tá ligado? Eu acho que isso aqui Se eu não me engano Eu tinha visto na minha primeira live stream Mas não tinha o mod Com todos os personagens Agora tem, tá ligado? Então assim Tem muita coisa aqui Que a gente pode ver Tá ligado? Mas eu vou focar somente No foco Apesar do que ele vê tudo Porque essa aqui é a coisa mais fofa de todas Tá ligado? Aqui ele não troca os personagens Tá? Mas o que acontece Eu vou fazer o seguinte Pena que não dá pra trocar a música Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar aqui na Week 5 Porque o Sonic.ez Pelo que eu sei Ele aparece na Winter Horrorland, tá? Olha, primeiro Vamos ver se ele aparece na música do Monster E aí depois a gente vê a Winter Horrorland de novo Tá ligado? Eu não vou tocar toda a música Porque a gente já cantou, tá ligado? Uma versão Sonic.ez Mas dá uma olhada nisso aqui Isso aqui a gente já tinha visto Tá ligado? Na minha live lá Que eu zerei o bagulho Mas enfim De qualquer maneira Vamos apertar o 7 aqui E vamos modificar Shadow A batalha fica pra depois, meu consagrado Shadow Vulgo Pico Que comida é bastante Quando você para pra analisar, né? Inclusive eu joguei esses dias O jogo original do Pico, mano É um scorn shooting, velho Me arrependi pra caralho Eu odiei o jogo Mas enfim Vamos lá, Monster Vamos ver se ele aparece agora Eu espero que eu tenha feito certo, né? Aí vai lá e crash o jogo e morre 3, 2, 1 Olha isso Olha que coisa do caralho Filho da puta Olha que bagulho foda, velho Sonic contra Sonic.ez Senhoras e senhores Com inclusividade aqui na mão de vocês Aqui, ó 2,50 aqui, ó Pra assistir Bora E a música continua a mesma Tá ligado? Mas olha essas animações, velho Olha esses desenhos E é legal que eles casaram a identidade E faz sentido, tá ligado? O Monster ser o Sonic.ez, tá ligado? Podia ser o Méfiles também, tá ligado? Podia ser o Tails Doll Mas o Sonic.ez Combinou pra caralho, tá ligado? Uma entidade maligna Olha Que da hora Vai se fuder, mano Isso aqui é da hora demais E a Amy fica em choque ali atrás, ó É, eu acho que a Amy se fudeu Eu não vou ficar aqui o dia inteiro, não, tá ligado? Só queria mostrar pra vocês Mas, ó Já dá pra ver que o naipe de qualidade disso aqui Tá outro nível, tá ligado? Por que que eu vou no Store Mode? Porque tem uma animação no começo Antes de eu tocar a música, tá ligado? E eu quero ver essa animação de fato aqui Porque Enfim Vocês vão entender, tá ligado? Eu não quero dar spoiler Mas pelos arquivos que eu tive que passar na pasta aqui Parece que vai ter uma parada bem interessante Mas só por curiosidade Quem que é o... 3, 2, 1 Ai, que fofo! Meu Deus E a namorada dele é do Sonic X Ai, só o da Cosmo, velho Deu bad Me deu muita bad agora Me deu muita bad agora Eu não posso dar spoiler, mas enfim Tá até escrito ali atrás, ó Hashtag Save Cosmo Ah, que bonitinho, velho E é legal que agora voltou o pico aqui Mas eu acho que foi porque eu devo ter esquecido de Trocar o arquivo do Sonic na tal, tá ligado? Mas, de qualquer maneira Vamos pular essas músicas E vamos ver o que vai acontecer aqui, tá ligado? Mano, esse casal é a coisa mais fofa do mundo Vai se fuder, cara Não aguento, mano E eu acabei de perceber que tá escrito Sega ali em cima, tá ligado? Que bonitinho, velho Essa tensão ao detalhe dos caras que fazem esses mods é muito foda, velho Bom, a música tá acabando aqui, tá? Então, vamos ver se a parada vai ficar louca Ó, ó Guitar Hero Guitar Hero Tá acabando Saideira Até decorei as músicas, tá ligado? Tanto que eu já ouvi essa porra Acabou Vamos ver Vamos ver a merda acontecer 3, 2, 1, 2, 1 Ué, não mudou? Mudou o fundo Porque tá escrito Sega, tá ligado? Não mudou Ué, que bizarro Ele tá aí, né? Pelo menos, né? Ele tá aí O quê? O quê? E deixe-me ajudá-lo a te levar. Seja com seu... Resumindo Mais um homem sorrir com seus comandos Eu não acredito nunca mais Há uma vez Eu não me lembro Eu não sei É porque eu não tenho Quem é meu coração É porque eu não tenho Mesmo que eu o priorities É porque eu nunca lembro Qual é que eu sempre falo Mas eu não tenho Mas eu acho que é Mas eu não tenho O que eu não tenho O café da vida Não tem nem nada Comandos Que da hora, velho Você é um filho da má puta mesmo, hein Você acha bonito me acertar desse jeito, velho? Você acha bonito, mano? Ficar me surpreendendo assim, velho? Ficar me surpreendendo a galera assim? Ah, vai tomar no rabo, Teusdol Puta que pariu, ele aparece nos lugares mais inusitados, né, velho? Muito que bem, senhoras e senhores Esses foram os mods do Sonic.exe No Friday Night Funk, tá? Eu achei do caralho, especialmente aqueles que trocam as músicas Que parece que realmente é o Sonic cantando as paradas, tá ligado? E o último, especialmente, me deixou todo arrepiado De ver os personagens aí da nossa querida franquia Especialmente os personagens de terror E até mesmo não canônico, Sonic.exe Invadindo o Friday Night Funk Pra tocar o terror lá, tá ligado? Mas de qualquer maneira, esses foram os meus mods favoritos E eu gostei pra caralho Mas e você aí? O que você achou dos mods? Você curtiu? Você achou legal? Você esperava pelas aparições aí do Teusdol aleatórias? Pois bem, se você curtiu a parada Não se esqueça novamente aí De deixar um like bacana nesse vídeo aqui Porque foi muito bacana Me recomendem mods mais bizarros Novamente, se você não está inscrito no canal Se inscreva que a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer tipo de coisa Especialmente sobre Friday Night Funk, tá? E reforçando mais uma vez Não se esqueçam de participarem aí Dessa oportunidade maravilhosa Que a plataforma da COS TV está nos dando aí Tudo bem? Pra vocês ganharem algumas criptomoedas Tranquilamente, suave na nave Dito isso, galera A gente se vê no próximo vídeo, então Um beijo para todos vocês Falou, até a próxima É nóis Tchau 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 Tchau